monetização de youtube a grana desse mês 82.085 reais eles participavam de surubas não, não, o Johnny Depp nada disso é porque ele usa muita droga a Amber participava então, acho que ele falou isso no processo não, a Amber usava droga também a Amber com certeza participava com Elon e com as mulheres ele não, Johnny Depp não o problema do Johnny Depp não, a Amber sim, com todo mundo a Amber na verdade ela gosta de mulher ela era casada com uma mulher antes de casar com ele e tá agora com outra, pra Amber Herd o homem ela usa eles quando ela precisa de alguma coisa, assim como ela usou o Elon, ela usou o Johnny mas ela não gosta de homem, ela sempre teve com mulher e assim que separou do Elon Musk é, do Elon Musk ela teve um caso teve, parece, dizem por aí que a filha dela é dele né dizem por aí que a filha dela é dele nossa, mas a filha dela já tá com quantos anos? sete? é, mas eles, mas eles, enfim não, é pequenininha ela era bebê no julgamento que foi ano passado então, é isso que eu falo o Johnny Depp, ele sim ele é drogado não sei se agora é mais, né mas estava na época que eles foram casados é, eu como disse eu não encarava porque eu sou saudável eu sou igual a vocês eu tomo sempre né, malho gosto mas ele não fez aquilo então é a mesma coisa o Márcio Smelly sim aparentemente ele chifrou a mulher mas assediar sexualmente moralmente não fez Transcrição e Legendas Pedro Negri